Fala, Audaz! Tá na prova! Se deparou com essa questão número 1, vai deixar ela abaixar sua moral? Vai abaixar a cabeça pra essa questão? Jamais! Olha com frieza e analisa. Tenho aqui, ó, radicais e aqui uma igualdade. Logo, uma equação igualdade com incógnita e irracional, porque possui raiz. Sandro, e aí, o que eu faço agora? Respirou, Audaz! E parte pra missão. Qual é a missão? Olhou dos dois lados. Tem algo em comum entre esse radical e esse? Sim! Raiz cúbica de 3x menos 1, raiz cúbica de 3x menos 1. O que você vai fazer? Falar, opa, eu posso simplificar minha vida. Como? Fazendo um artifício, chamando uma coisa de outra e depois eu retorno. E como eu faço isso? Venho aqui no cantinho, ó, pode falar que raiz cúbica de 3x menos 1 é igual a A. Guarda essa informação. Sei que vou ter que voltar lá, mas aqui eu posso reescrever raiz quadrada de 2 mais A mais... Aqui, A igual a 4. Sandro, mentira! Eu te digo a verdade. Você chamou esse de A, você chamou esse de A. Esse que eu digo com a raiz. Perfeito! E agora, o que você faz? Sandro, essa eu sei. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. É até agradável elevar os dois lados ao quadrado. Porém, aqui tem raiz e aqui não. Você vai criar um embolo ali sem necessidade. Então, o ideal é que você primeiro isole a raiz e faça agora os dois lados elevados ao quadrado, onde você não altera a igualdade. Foi, olhou para a questão, jogou o quê? Lançou o expoente. Puf! Bateu. Expoente, obviamente, ao quadrado, que eu não vou botar o cubo, porque aqui o índice é 2. Venho aqui, ó, foi embora. Ficou 2 mais A igual a 16 menos 8A mais A ao quadrado. Sandro, o que você fez? Produto notável. Ele veio quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. E agora? Respirei e continuei. A ao quadrado menos 9A mais 14 igual a zero. Sandro, eu vou ter que fazer básica? Sim. Sandro, eu quero fazer soma e produto. Posso? Até pode, ó. Soma menos B sobre A, lembra? Produto C sobre A. Faz básica ou soma e produto. Soma menos menos 9 sobre 1. Dá 9. Produto 14 sobre 1. Dá 14. Dois números que somados dá 9 e multiplicados dá 14. 2 e 7. 2 vezes 7 dá 14. 2 mais 7 dá 9. Opa! Achei minhas raízes. Raízes! Qual vai ser? Quais serão? 2 e 7. Sandro, e a missão agora? A missão é retornar aqui, ó. Você fez esse artifício e quem você quer é o valor de X, não é o valor de A. O valor de A, audaz, você que criou. Então, voltei. Raiz cúbica de 3X menos 1 igual a 2. Elevo os dois lados, obviamente, ao cubo. E venho aqui e elimino, ficando o quê? 3X menos 1 igual a 8. 3X igual a 9. X igual a 3. Ótimo! Continuo porque pode ser 7 também. Sem medo de ser feliz, venho aqui, ó. Raiz cúbica de 3X menos 1 igual a 7, que é o valor de A. Elevo ao cubo dos dois lados. Elevei ao cubo, eliminei aqui, ficou 3X menos 1 igual a 7 ao cubo. Sandro, eu não tenho segurança. Faz na brabeza. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, tem um acete pra fazer. Fazer o quê? 7 vezes 50, 350. E aí depois só diminui 7. E aí tem 343. Sandro, deu ruim? Deu não? 3X igual a 344. É divisível 344 por 3? Só pensar. Somos algarismos. 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. 11 dividido por 3. Não é divisível. Ficou 344 sobre 3. Sandro, e daí? O que eu faço agora? Vem, olha pra cá e pensa. A solução real da equação. É um divisor de 30, é um múltiplo de 5, que é um fator de 40, múltiplo de 7 ou divisível por 9? Venho aqui e analiso. 3 foi uma das soluções. Venho aqui, olho pra cá. 3 é divisor de 30? Ou é divisível por 30? Sim. 3 é divisor de 30. 3 é múltiplo de 5? Não. Fator de 40? Não. Se fatorar o 40, o 3 não aparece como fator. Múltiplo de 7? Não. Divisível por 9? Também não. 3 é divisor de 9 e aí você mata uma questão do colégio naval, perfeito? Vamos juntos, rumo ao topo. E principal, estude que você vai evoluir muito. Seja audaz e busque seu foco. Tamo junto e rumo ao topo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.